Vai ser melhor, foi um... Vai ser melhor. Vamos lá. Agora vamos. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio. Eu sou a Maísa Lopes e hoje eu tô com uma convidada mais hiper, super especial. Eu tava muito, muito, muito ansiosa pra trazer a Carol aqui, né, Letícia? Com certeza. Gente do céu, vocês sabem que eu sou da cachaça, né? Eu não tendo nada de cozinha, então eu tô muito ansiosa pra ela contar todos os segredos da confeitaria. Eu sou a Lega Arcea, como vocês já sabem e eu não vejo a hora desse papo acontecer. Vai ser super bacana, né, Maísa? Isso mesmo. Carol, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme te receber. Eu tava aqui falando, Letícia chama a Carol. Você já falou com a Carol. Eu quero a Carol. Obrigada, gente. Pra te contar a tua história. Obrigada pelo convite. Porque você é uma mulher muito forte, aí tá na frente de vários negócios, várias coisas acontecendo, né? Então, a gente quer saber da tua história. Como começou a confeitaria? Como que foi a transição, né? Se você já tinha alguma outra profissão antes ou já decidiu desde pequena ser confeiteira? É... Eu tenho um amigo que me fala que eu já vivi 18 vidas em uma. Porque eu já fiz tanta coisa que... Eu dou risada e falo, ai, para de falar isso, mas ele fala cada vez e pensando bem é verdade, assim. Porque eu sempre fui muito inventadeira de moda. Desde criança. Eu lembro, eu entrava de férias da escola, minha mãe falava, ai, meu Deus, a Carolina tá de férias. O que que eu vou inventar agora? Porque eu recortava papel, inventava coisa, pintava coisa, fazia pecinha de teatro, fazia, sei lá, mil coisas. E eu já tô na confeitaria faz 15 anos. Mas antes disso, eu já tinha bastante tempo na publicidade, porque eu sou publicitária de formação. Na verdade, eu fiz dois anos de arquitetura antes. Nossa! Uau! Porque me enganaram, falaram que eu gostava de desenhar. Então eu devia fazer arquitetura e daí quando eu cheguei na faculdade não era bem aquilo, sabe? É o mesmo processo do designer, né? Ah, ele gostava de desenhar, pronto, você tem uma profissão, né? Me enganaram direitinho. E daí eu saí da arquitetura porque eu percebi que eu ia ser acadêmica, teórica e não ia projetar. O que, na verdade, hoje aconteceu e eu não pude evitar muito. Mas eu não cozinhava nada. Eu sou de uma família que cozinha dos dois lados e eu sempre fui a filha. Minha mãe falava, a Carolina é inútil na cozinha. Porque eu não sabia fazer nada, nada. Mas eu também não tinha vontade, sabe? Eles falavam essas coisas e eu fazia de conta que eu não ouvia porque se eu desse um milímetro de bola eles iam me fazer fazer alguma coisa. Então eu ignorava e saía. Eu vou lavar a louça. Mas, gente, olha... Nem isso! Nem isso, porque a gente fala assim, família, né? Quem cozinha não lava, quem lava não cozinha. Hoje eu não lavo mais. Não, mas olha só. Olha a Carolina aqui hoje. Gente, eu tenho, assim, muita chance de ter sucesso na vida. Porque você era a pessoa que não cozinhava da família, certo? Certo, nada. Gente, confia, confia, acredita que vai dar tudo certo, amor. Eu tenho chance ainda nessa vida. Tem uma solução, hein? Tem uma solução, porque eu não cozinho nada também. Então, talvez falte aí. Mas, gente, ninguém nasce sabendo, né? É, então, eu tô aí tentando. Faz aí uns tantos anos que eu tô tentando. Uma hora vai dar boa, Carolina. Que agora é você. Faz 30 anos que eu tô tentando acertar o arroz. Uma hora vai... Não me desanime, porque agora eu fiquei feliz. Você me deu uma esperança aqui, entendeu? Então, vamos continuar. Não, eu juro que funciona, mas tem que ser com amor, senão não vai. Tá, não, tudo bem. É um ingrediente essencial, né? É, se você não tiver paciência, se você ficar com medo... Não, tá tudo bem. É tipo 90% técnica e 10% amor. Tá, os 10% eu garanto, vamos... Talvez um pouco mais de 10%, porque tem a louça pra lavar depois. Ah, e tem isso também. Não, tudo bem, gente. Então, tem que ser um amor, assim, muito intenso. Mas, então, tá. Você não era a pessoa que as pessoas achariam que, de fato, ia dar certo na gastronomia, na sua família. Mas, beleza. Você falou, vamos tentar ou não. Como que foi? Não, eu nunca quis cozinhar nada. Eu sabia fazer pipoca na panela, só. E olha lá, porque normalmente... Às vezes queimava um pouco. A doce é mais complicada, né? É o que dizem. É o que me dizem. Eu nunca entendi essa história aí, não. Que a doce é mais complicada. E eu queria comer cupcake, porque eu tinha visto em filme, tinha visto na internet, tinha visto não sei aonde. E aqui no Brasil não tinha. Foi antes dessa onda do cupcake que teve aqui. E daí eu falei, vou fazer. Porque eu sou inventadeira de moda, então, por que não? Aí eu peguei farinha, açúcar, manteiga, ovo lá na cozinha da minha mãe e achei uma forma velha da minha avó. Não tinha aquela forminha de papel. Achei um site que vendia. O site diz até hoje. Comprei umas forminhas bonitinhas, assim, tal, e fiz e ficou bom. E daí eu comecei a levar essas coisas na casa dos amigos. Assim, ah, vamos fazer. Ah, tem aniversário do fulano. Aí eu levava uma bandeja de cupcake. Ai, faz um bolo pra mim. Faço. Por que não, sabe? Era mais um hobby, assim. É, eu tinha prazer em fazer aquilo. Eu sempre gostei de trabalhar com as mãos. Funciona super bem pra mim. Então, por que não, né? É bom você fazer um agrado, assim, pras pessoas ter o que levar, né? Principalmente na casa de alguém. E daí chegou o momento que eu comecei a me arriscar um pouco mais. Ah, vou fazer um bolo de aniversário pra fulana. Claro que deu errado. Várias vezes. Inventava umas coisas. Daí derretia tudo na caixa. Porque é normal a gente começar e não saber e dar errado. Só que chegou um momento que eu tava... Que isso tava tomando bastante do meu tempo já. Eu tinha o meu emprego durante o dia, durante a semana normal. Eu trabalhava como tradutora freelancer nos outros horários. E ainda inventei isso. E chegou um momento que a minha mãe falou assim, você quer fazer um curso de confeitaria? Eu te ajudo a pagar, mas nem que seja pra você tirar esse negócio da tua cabeça. Pra você ver como não é isso, né? É, e o curso era assim, segunda e terça à noite. Então dava, sabe? Pra eu manter a minha... A maneira que eu trabalhava, a minha rotina. E daí eu fui fazer o curso. Quando eu terminei o curso, que durou, sei lá, uns seis meses, eu nem fui buscar o diploma. Porque eu já tava matriculada na escola na Itália. Meu Deus. Você realmente me achei. É aqui. E aí eu falo que ela me pegou pelo pescoço e eu nunca olhei pra trás. E engraçado que assim, até agora uma pergunta, né? Não sei se é uma pergunta de uma pessoa leiga ou não, mas assim, até pro pessoal saber. Pra ser confeiteira, precisa fazer o curso de chefe de cozinha? Ou não? São coisas diferentes? É uma especialização? Como funciona, Carolina? Não tem regra. Não tem regra. Não tem regra. Porque existem cozinheiros e confeiteiros autodidatas maravilhosos. E eu conheço vários, que inclusive são meus amigos, são meus colegas. E tem pessoas... É muito uma questão de personalidade também, eu acho. A única coisa, a coisa mais importante que eu acho que você precisa ter é uma curiosidade infinita, porque sem isso você não aprende. Porque a cozinha, quanto mais você cava, mais você acha. Nunca você chega no fundo de uma técnica, de um conhecimento, de um ingrediente, de uma cozinha determinada de um país. Você nunca chega no final. Sempre tem mais coisa pra cavar. Só que se você parar num determinado momento, não importa a tua formação e a tua experiência. Então o caminho que você vai tomar é uma decisão sua. Se você se sente melhor com um processo mais estruturado, do tipo, eu quero ter aula porque pra mim funciona melhor assim, beleza. Se você quer começar pelo seu caminho, e esse é um conselho que eu dou com frequência, vai pedir emprego numa cozinha. Estágio. E assim, estágio em cozinha não remunerado, porque ninguém tem grana. Agora muito menos, né? Pra ver se você tem o tipo de vibe, de personalidade que aguenta estar dentro de uma cozinha, porque também é um tipo de, é um tipo certo de pessoa que consegue estar ali dentro. Vai lá. Vai lá lavar alface e descascar batata. Pra ver se é isso mesmo que você quer. Sentir, né? É. Então é uma decisão bastante pessoal, porque a gastronomia é uma profissão extremamente prática, e as pessoas que trabalham bem com as mãos se dão bem, mas ela tem um componente mental que talvez se fale um pouco menos a respeito e tem que falar, porque é uma busca pra sempre. Então você realmente tem que amar isso aí. Eu falo, pra quem me pergunta, assim, ah, eu quero ser cozinheiro, quero ser confeiteiro, eu falo, gente, você só vai fazer isso se você não conseguir fazer mais nada da tua vida, do tipo, eu não vou conseguir. É por isso que eu falo que a confeiteira me pegou pelo pescoço e eu nunca olhei pra trás. Porque foi isso. pra mim, assim, eu sempre fui boa no que eu fazia, mas um pouquinho acima da média. Na confeitaria eu sou muito acima da média, eu sei que eu sou. Hoje em dia eu vejo, né? Quando a gente começa não é bem assim. Mas, aí eu vi que, putz, isso aqui realmente pra mim... Faz todo sentido, é isso que eu quero fazer. Faz todo sentido, mentalmente, na parte prática, porque ele supri a minha curiosidade de um lado e supri a minha necessidade de trabalhar com as mãos do outro. Então funcionou. não é pra todo mundo? Claro que não. Mas você não vai saber se você não tentar. E eu acho que vem muito da criatividade, que você falou que, ah, eu fiz arquitetura, fiz design, fui pra cidade. Eu acho que você inspira muito isso, criatividade, né? É, eu tenho esse, esse músculo bem desenvolvido. Eu sempre falo que a criatividade é um músculo que você tem que exercitar. Eu não acredito que existam pessoas mais criativas do que outras. Eu acho que é, são hábitos que você desenvolve. É, e quanto mais você faz, né, a prática faz a perfeição. Exato. Eu quero saber da escola, acho que foi a Escola Alma, né? Aham. Que até a Fernanda que eu tive aula na pós, ela falou um pouquinho, mas eu quero saber da sua história, como foi chegar lá, porque é difícil entrar nessa escola, não é fácil, não é qualquer pessoa que... Não é eu chegar lá, eu tenho dinheiro, eu quero entrar, não é assim, né? Não, não é, você tem que ser aceito. Hoje em dia eu não sei mais porque eu fui pra lá faz mais de 10 anos. Mas não foi fácil entrar. Eu já falava italiano por causa da minha família, eu já tinha morado na Itália antes, o câmbio era um pouco mais amigável, né? Assim, nem mais. E mesmo assim, eu tive que insistir muito pra eles me aceitarem porque eu tinha uma certa experiência aqui, trabalhando por conta, mas eu não tinha formação nenhuma na área. Então, eu tive que insistir mesmo, mandar foto do meu trabalho, dizer, olha, eu acho que eu sou uma boa candidata e a resposta deles é basicamente prove. E eu sei que com a Fernanda, né, que é uma amiga minha, que fez a mesma escola, ela fez dois anos depois de mim, com ela foi ainda mais difícil porque ela é advogada, ela estava numa área muito longe, assim. E eles são extremamente exigentes e quando eu cheguei lá eu entendi o porquê. É porque o tranco, gente, olha, se é difícil entrar, permanecer então, o problema é sair. o problema não é entrar, é sair, gente. Como é que foi? Me conte uma história lá, porque a gente tem que cuidar de saber dessa, porque lá é um país, a Europa é um país, a Europa é um continente que é o berço ali da gastronomia, né, tem muitas escolas boas, né. Um negócio que, mesmo eu sendo filha de italiano, eu não tinha me atentado, já tinha morado lá, mas não tinha prestado atenção, é a maneira como eles tratam a comida com respeito. Na Europa inteira, mas na Itália isso é muito visível. Não é à toa que a cozinha italiana é a cozinha mais difundida do mundo, é o tipo de cozinha que tem mais restaurantes fora da Itália. E eles respeitam muito isso. Então, uma cozinha de gastronomia é praticamente um sacerdócio. É uma coisa que eles levam tão a sério que eu cheguei no começo lá, eu achei, primeiro, eu achei que sabia tudo, óbvio, né. No primeiro dia eu já descobri que eu não sabia nada. E a maneira como eles tratam, no começo eu ficava um pouco até meio cética, assim, do tipo, ai, que palhaçada isso aqui. Que romantismo demais, né. Que romantismo, sabe. E já na primeira semana eu meio que parei e fiquei bem quietinha no meu canto porque eu vi que eu tava numa coisa que era muito maior do que eu. E eu sendo meio gringa, né, meio italiana, eu achava que eu tava encaixada ali dentro e eu não tava. Porque eles já tem essa bagagem de conhecimento e respeito à alimentação que pra eles vem de berço, que é normal, é cultural deles e que eu não tinha a menor ideia. Então eu abaixei a cabeça e vamos aí. E era assim, a escola é full time, então ela é de segunda a sexta, das oito da manhã às seis da tarde. Bem pesado, super pesado. e tem monografia pra fazer, tem TCC pra escrever, tem banca, o negócio é bem pesado, é um curso superior assim, como se fosse assim, ah, reconhecido pelo MEC, mas você pode usar isso pra entrar em mestrado, tipo, normal, assim, como se fosse uma faculdade mesmo, só que são nove meses, no caso da confeitaria, né? Na cozinha salgada o curso é um pouco mais longo. E eu chegava em casa no final do dia e eu não conseguia falar, exausta que eu tava, não só fisicamente, mas mental também, só que assim, eu ainda trabalhava aqui, né? Mesmo estando lá. Tipo, eu não parei de trabalhar, não joguei tudo pra cima, eu continuava, eu continuava tendo que pagar minhas contas, né? Então eu chegava em casa e eu aproveitava o fuso horário, que ainda tinha um tempo de horário comercial aqui no Brasil, e eu respondia e-mail, fazia as ilustrações, fazia as traduções, fazia, entregava, então assim, jornada dupla. Jornada tripla. Fora que tinha que passar o uniforme. Ah, eles têm essa urgência de você estar todo impecável, né? Poxa, gente, faz no tecido que não amassa, né? Hoje em dia, eu acho que os uniformes lá são no tecido que não amassa, mas na época amassava. Imagina. E se você chegasse com uma ruguinha, eles se mandavam embora pra casa? Nossa. É meio que... Uma ditadura mesmo. Quando eu falo sacerdócio, eu não tô exagerando, porque a maneira que eles falam da honra do uniforme que você tá usando é muito séria e não te dá nem margem de você fazer ah, tá, sabe? Você não tem nem esse direito de... Até porque você passou por um processo pra estar ali, né? Então assim, são as regras deles. É claro. Tô ali dentro, né? Exato. E eu acho que pros homens a barba também deveria... Algumas vezes alguns colegas meus foram mandados pra casa. Imagina. Teve uma vez que três deles não puderam sair pra almoçar, porque a gente almoçava dentro da escola, tem um restaurante dentro da escola que são os alunos do curso de cozinha que manejam e eles não puderam almoçar e ficaram esfregando o chão do laboratório. Por causa da barba? Porque não tinham feito a barba. E não era assim barba de três dias, tá? Era do dia anterior. Tipo, 24 horas sem fazer. Nunca mais esqueceram nada. E eu acho que muito da minha postura na cozinha hoje em dia vem dessa educação. E esse é o tipo de professora que eu tenho... que eu tento ser. Assim, eu sou exig... Eu não sou ruim. Tipo, brabona, assim. Mas eu sou exigente. Porque é assim que eu aprendi e eu percebi que funciona. Não, e é diferente porque, assim, eu fiz a universidade e tudo mais e é assim, ah, é aula na... E tem alguns professores que eu gostava muito quando vinha com exigência. Por quê? Porque o mercado lá fora é diferente. A pancadaria é diferente. Aí a pessoa acha, ah, não, eu vou fazer aqui um prato, vou ter tempo, vai... Não, lá é pancadaria, alguém gritando, o garçom tá lá em cima de você, né? É uma pergunta que eu acho... Eu tenho muita curiosidade de saber se nessa turma que você estudou lá se eram mais jovens que, tipo, já estavam decididos o que eles iam fazer ou não? Porque, assim, hoje a gente vê na gastronomia quando a gente vai... As pessoas falam, ah, eu sou advogado, sou isso, aquilo. Agora que eu quero fazer uma gastronomia porque eu me identifiquei com o curso. São poucos jovens que falam, agora eu vou fazer gastronomia. Se isso já tá na linha deles, assim, não. Já tô determinado ser um chefe de cozinha lá. Lá na Itália era meio a meio. Tinha um pessoal que tinha, assim, 18, 19 anos que lá o ensino médio agora é igual aqui, né? Que são 12 anos. Então, eles tinham, assim, 18, 19 e era aquilo que eles queriam fazer. Tinha gente como eu que já era um pouco mais velha, já tinha um background um pouco mais longo. Tinha uma mulher que era veterinária. Eu não sei se ela continua na profissão, mas tinha gente. Tinha gente da minha idade. Era bem meio a meio, assim. Entendi. E o que falta? Tem alguma escola hoje no Brasil que chega próximo à alma ou não? Se tem, eu ainda não achei. Se alguém souber, me conta. Deixa eu ir lá botar meu currículo pra dar aula. Porque a gente vê que isso surgiu. A gente tá no momento ouro da gastronomia, né? Com tanto deterimento, Masterchef. As pessoas têm essa visão romântica, né? Que é legal e tal, né? E acabam fazendo vários cursos achando que aquilo é legal. Mas eu acho que falta hoje talvez um curso um pouco mais como é na cozinha de fato, né? Mas eu acho que até por questão cultural, eu já conversei bastante sobre isso com colegas aqui e colegas professores também. Até por uma questão cultural, é difícil você impor este método de educação na gastronomia, onde o teu objetivo é que a pessoa saia do curso pronta. que ela tenha na escola uma amostra do que é a vida real. E aqui é difícil. É uma questão cultural e também... Eu não sei exatamente explicar, mas eu não consigo... Eu sou uma professora bastante exigente, mas eu não consigo me ver pedindo o mesmo nível de comprometimento que tinha lá. eu não sei se isso... Como resolver isso ou se seria necessário, porque ao mesmo tempo eu acho que o mercado peneira. Quando você sai do curso e você vai trabalhar, você vai pedir teu primeiro emprego, você vai pedir um estágio, você vê, ah, tem o fulano que tem o restaurante que é amigo do meu pai e eu vou lá pedir... O mercado peneira. A única coisa triste disso é que às vezes a pessoa já gastou uma fortuna num curso pra hora que ela chegar na prática ela não é o tipo de personalidade que precisava ser. Mas eu acho que... Acho que acaba contrabalanceando o fato de que o mercado peneira. Falta, né? É, quando eu fiz um curso aqui, que foi quando eu tava começando, eu acho que hoje de, sei lá, 22 pessoas tem duas na cozinha. Eu e mais uma. As outras acabaram migrando, fazendo outras coisas, né? É. Era mais uma coisa meio diletante, assim, ah, até quero, mas daí não se encontrou naquilo. É que às vezes também o preço, eu falo dessa questão tanto psicológica, emocional, é muito alto. E aí a pessoa coloca na balança, né? Então é isso que você falou, você tem que ter muito isso de, é isso que eu quero pra minha vida, a ponto de realmente seguir nisso, senão você migra pra outra coisa. Que aí às vezes a pessoa fala, ah, eu também gosto disso, daqui. Então eu vou fazer porque às vezes dá menos trabalho, né? No sentido emocional, porque realmente, eu fico imaginando, você teve loja em Curitiba, né? Eu fico imaginando você ali trabalhando e entregando várias coisas em momentos que as pessoas estão se divertindo. As pessoas estão ali pra, em momentos de festa, de aniversário, e aí como que você fala, não, mas é que hoje, hoje eu vou sair um pouco mais cedo porque eu quero me divertir, né? Nossa, tem bolo pra entregar, você tem coisas pra fazer. Então assim, você abrir mão disso é uma parte que às vezes as pessoas não comentam, né? As pessoas comentam só a parte do, não, ah, Carolina, que meu Deus, né? Tô até tremendo aqui, mas hoje, né? Tudo que você passou pra chegar aqui, aí a gente não conta muito, né? A gente vê só realmente o palco, os bastidores, a gente acaba não contando muito. É uma coisa que eu entendi bem cedo, assim, o serviço, que é você efetivamente estar providenciando um serviço, você tá servindo. Eu acho, hoje em dia, na verdade faz tempo já, mas eu vejo isso como uma coisa extremamente nobre. Você servir alguém. Eu fico, uma das coisas que me deixa mais triste é quando as pessoas tratam quem está lhe servindo mal, porque eu realmente acredito que o serviço é uma honra. E eu nunca me incomodei em trabalhar final de semana e noite, etc. Eu gosto até porque eu fico mais confortável dentro da cozinha escondida do que no meio da festa. Mas esse é o meu tipo de personalidade. Eu prefiro estar lá dentro com o pessoal da cozinha picando batata do que fazendo social com a taça de espumante na mão, sabe? Eu prefiro ser cozinheira do que convidada. A não ser quando são assim meus amigos próximos e minha família que eu tô numa situação confortável. É uma questão de controle também. Então, quando eu digo do tipo de personalidade que você tem que ter, também tem isso. Você se importa de trabalhar no final de semana? O teu amor a isso e ao serviço, ao servir, é grande o suficiente pra você abrir mão de certas coisas. Mas veja que como todas as carreiras tem uma evolução. Você não vai necessariamente ficar na cozinha o resto da tua vida. Como eu não estou mais agora. Sim. Mas quem vê glamour não vê, corre. Passei muito tempo dentro da cozinha. Eu ficava me perguntando será que eu vou ter que ficar pesando farinha o resto da vida? Mas aí é uma coisa tua também. Essa curiosidade que você tem que ter de se aprofundar sempre. Sempre tá buscando, né? Isso é pra qualquer carreira na verdade, né? Acho que é indiferente, né? E aí você terminou a escola e você voltou pro Brasil. O que você fez? Eu já abriu um negócio? Como é que foi? Não, eu fiquei lá um tempo ainda mas lá a crise tava feia. E os salários... Assim, a Itália é o Brasil do lado certo do Atlântico, tá? Lá é bastante complicado também. A economia oscila bastante. Tem bastante corrupção. Tem bastante burocracia. E a crise lá tava feia. E daí era assim o salário ou você pagava aluguel ou você comia. Se decide, né? É. Aí eu falei não vou pedir dinheiro pro meu pai tipo, eu sou uma pessoa adulta, né? Aí eu voltei só que daí a crise veio atrás de mim. Aqui, Brasil achamos quem trouxe a crise. Ela veio junto comigo. Descobrimos um fator agora. E daí eu voltei e voltei a atender encomenda. Do jeito que eu fazia antes, mas daí com uma bagagem muito maior já, né? Outro nível. Outro nível. E daí dessa vez eu já sabia que eu não sabia tudo. E que eu tinha que continuar melhorando. Só que daí eu já tinha um pouco mais de bagagem, um leque maior que eu podia arriscar mais. Fazer coisas diferentes. E foi nesse ano, foi tipo 2012 12 e 13 que eu comecei a desenvolver a base do que foi a Caramelodrama depois. Alguns doces que eu já fazia, coisas que já eram minhas, autorais, e que formaram a base do cardápio depois. Mas daí eu já comecei a ter, como eu já vim com esse diploma, o boca a boca começou a fazer burburinho. Eu tinha o blog, que tinha muita receita, tinha muita experiência minha. Eu já lidava com o pouco de mídia social que tinha na época. então eu postava sempre, escrevia muito, eu sempre fui muito presente online. Então eu já tinha essa base de clientes no boca a boca que era grande. Então as encomendas foram, 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 começaram a aumentar, 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 e chegou um ponto que eu falei que eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Esse bonde vai passar e eu vou ficar. E daí eu passei quase um ano procurando uma casa que coubesse dentro do orçamento para fazer a coisa da maneira que eu sonhava. Porque é um sonho, né? É. E eu não gosto, essa época específica da, da, de imobiliária, de negociar e de fazer reforma e daí o negócio atrasa, daí os equipamentos não chegam. Essa parte eu não gosto muito de lembrar. Que é um estresse, né? Nossa! É difícil, a gente programa, não acontece, né? Mas se tocou um ponto importante assim, né? Que você falou assim, eu não queria pedir dinheiro para o meu pai. Porque eu acho que, ah, viu, você escolheu confeitaria, eu falei para você não ir para esse ramo, né? Podia ser advogada, médica, né? Porque, viu, você está passando dificuldade já, né? E eu acho, você teve esse apoio da família, assim, no começo? Ou se fosse, não, realmente eles tentavam me tirar de qualquer jeito desse... olha... Pai, você está ouvindo? Não, acho que não estou. Desculpa, né? Não tinha. Moral, não tinha. Demorou. Hoje em dia, sim. Hoje agora foi, né? Hoje em dia, sim, porque dá para ver que eu estou bem mais estável, assim, na minha carreira. E também já, né, 15 anos de carreira, acho que já está bom, né? Para tratar um pouco mais tranquilo. Eu trabalhei bem duro para chegar onde eu estou. não tinha. Justamente por essa preocupação, que hoje eu entendo que era preocupação, mas que parecia encheção de paciência, óbvio, né? Dessa coisa, eu não quero que você trabalhe final de semana, você vai se acabar, você vai destruir seus joelhos, você vai... Você nunca mais vai poder ir numa festa na sua vida. Não, é verdade. A gente sempre dá um jeito. Então, tinha essa preocupação, assim, meu Deus, uma filha cozinheira, o que eu fiz de errado? E é normal os pais se preocuparem então... Mas demorou. Demorou bastante, mas eu sou cabeça dura. E inventadora de moda. Então, foi. Daí... Aí que eles entenderam, justamente, que existem possibilidades além de você estar de crocs na cozinha pesando farinha, sabe? Sim. Eu passei por isso, que quando eu falei assim, mãe, acho que eu vou ser cozinheira. Daí minha mãe vinha assim, ela coçava a cabeça, e falava assim, e contabilidade? Você não gosta? Você gosta de números, né? Daí vinha, não, mãe, não, vocês... E direito? Olha, você acha que tem perfil pra isso, né? E até eles se acostumarem, eu acho que muita gente passa por isso, né? Meu pai faz isso comigo até hoje. Esses tempos, ele falou pra mim, filha, você devia aprender programação. Eu... Poxa, pai. Sério? De novo essa conversa? De novo essa conversa? Agora? Agora? Pai, legal. Eu falo, pai, eu tenho muitas habilidades, muitas mesmo. Mas tá bom, né? Mas ele fala pra mim também, você devia tocar piano. Eu, agora? Já? Você não me pôs do piano quando eu era pequena? Acho que eu vou demorar mais tempo agora, né? É, não, eu não tenho nem tempo, e eu já faço bastante coisa, sabe? Eu já faço muita coisa. Tá bom, assim. Eu acho que tem esse bloqueio, né? Ah, eu vou ser cozinheira. Antigamente era mais pesado, né? Porque, ah, eu quero ser chefe de cozinha, alguma coisa assim. Acho que a visão não era assim, ah, eu não gosto da profissão, mas sabe que a gente vai trabalhar muito. Que tem muitas horas, que é cansativo. E eu vejo que no Brasil a gente não é valorizado, assim, como na Europa, né? Que é o berço ali. A gente vê lá o Bocuse com uma estrela, né? Ah, mas olha, cozinheiro de base, de linha, também não é valorizado, não. A gente trabalha lá também, gente. Eu trabalhava 16 horas por dia. A gente ia pra casa chorando de cansaço. Eu não conseguia subir na bicicleta. Eu empurrava a bicicleta e ia chorando pra casa de cansaço. Mas satisfeita, né? Mas... Mas não. Naquela época não, hoje, né? E eu trabalhava num restaurante estrelado, com a Estrela Michelin. Ai, e como é que foi essa experiência de trabalhar? Trabalhar. Como é que é a experiência de um restaurante assim? Porque a gente tem poucos restaurantes, assim, do níveis europeus, né? É uma brigada militar. É, assim, a tua exatidão no teu trabalho, os teus minutos são contados. Os passos que você dá dentro da cozinha, você não pode desperdiçar um. Eu tinha... Todo dia eu fazia uma lista, eu pegava uma folha, dobrava em quatro, fazia um retângulo compridinho, assim, e eu escrevia na ordem todas as coisas que eu tinha que fazer. E eu ia tirando aquilo ali da frente. Ia comprindo, 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 todo santo dia. E era um estresse. Eu ainda tenho uma lista dessas grudada num caderno. Eram, assim, 48 coisas num dia. Pra fazer ali. E eram coisas, assim, tipo... Complexas. Merengue assado no vapor. Só que, às vezes, eu chegava e um dos cozinheiros tava assando camarão no vapor no mesmo forno. E daí, eu não podia assar os merengues, porque os merengues ficavam com cheiro de camarão. Aí, um dia, eu cheguei mais cedo. Mais cedo do que ele, porque é assim que funciona. E na hora que ele chegou com o camarão, eu simplesmente botei a mão na porta do forno e falei assim, se você colocar esse camarão aqui dentro, eu vou dar um escândalo. E nunca mais. Ele colocou o camarão antes. Porque eu já tinha pedido algumas vezes. Ainda mais sendo mulher, o cara era um cara de 1,90m. Ele era uma pessoa bem doce, na verdade. Meio sua noção, um pouco. Então, assim, se você não se impuser, se você não bater o pé e novamente eu volto naquela coisa do tipo de personalidade, você não se cria. E tem que aguentar trabalhar 16 horas por dia. Se você não aguentar, vai pra outra profissão. Vai fazer outra coisa. Sabe? Então, é realmente um tipo de personalidade. Eu vi chefe correndo atrás de um cozinheiro com facão. Que dá muita confusão, né? Nossa, uma vez um cara, um fornecedor, o cara chegou com o peixe e a porta dos fornecedores era atrás da minha praça. E ele entrou e eu tava buscando alguma coisa e ele colocou aquela caixa de peixe em cima da minha bancada. E ele fazia isso, caía aquela água de peixe e eu tinha que lavar minha bancada inteira. Esse cara nunca mais botou aquela maldita daquela caixa em cima da minha bancada. O cozinheiro foi você, então? Correu atrás da faca? Um facão? Não! Mas eu falei com aquele cara bem sério. Falei assim, moça, é o seguinte, expliquei e tal, daí ele, ah, mas não sei o que. Nossa, eu nem lembro o que eu falei pro cara, porque eu fiquei, assim, sabe quando você vê sangue? Então, assim, você tem que se impor. Não adianta. Ainda mais o confeiteiro. Gente, o confeiteiro é cidadão de segunda classe na cozinha. Ninguém tinha respeito. Eu não acredito. Ah, é! É a parte mais gostosa do negócio. Mas na hora que sai um pãozinho, um biscoito quentinho, todo mundo quer. Todo mundo vem mear do teu lado. Exatamente. Nossa, com certeza. Então, é pesado. É muito pesado. Pra mulher, é o triplo. É o triplo, porque tem piadinha, tem palhaçadinha, tem comentáriozinho, hahaha. E você acha que até hoje? Hoje isso. Sem dúvida nenhuma. Por isso você acha que não tem tanta mulher hoje em cozinha? Hoje elas estão ganhando espaço, assim, né? Estão empreendendo, estão falando uma mesa com só tem empreendedora. Mas na gastronomia a gente vê ainda que tem um bastante público masculino, assim. Você acha que vem muito disso dela se impor na cozinha? Você que é confeiteira, cozinheira, tem que se impor na cozinha? Tem que. Eu acho que as coisas já mudaram bastante, tá? Por um esforço coletivo de todo mundo. Porque as mulheres sozinhas, a gente não consegue mudar tudo. Então, os caras dentro das cozinhas também tem que puxar junto. Eu acho que já mudou bastante, mas é impossível matar todas as baratas, né? Mas sim, a gente tem que se impor. O negócio não é só a questão de diferenças entre mulheres e homens. é uma questão de profissionalismo também. Sim. De você defender o teu forno pra ninguém botar um negócio fedido ali dentro antes, sabe? Porque não tem equipamento pra todo mundo. A gente fala que é um navio pirata. Vai atrás do seu, corre atrás do seu. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai parar assim, ah, você quer fazer tal coisa? Não, se vira. Todo mundo tem suas coisas pra cumprir. Então, e da mesma maneira que tem homens que entram na cozinha e não dão conta. Porque é uma questão também de se impor. E tem gente que não tem esse tipo de personalidade e tudo bem não ter. Mas a gente tem que também ter o discernimento de perceber que talvez aquele ambiente não te faça bem. Que é puxado, é perção. É muito puxado. E assim, a gente vê que hoje tem o público que... A maioria das empreendedoras da confeitaria são mulheres. Você acha que tem alguma coisa a ver ou porque as... Por que que as mulheres gostam de ir pra confeitaria? Porque ela se sente desconfortável, o negócio às vezes é só ela. Eu acho que tem vários fatores aí. Tem muitos países onde os confeiteiros homens são maioria. A Áustria é um deles. Eu acho que na França também. Não tenho certeza, mas na Itália eu acho que é bem meio a meio, assim. Aqui no Brasil é mais mulher ou é a nossa percepção que às vezes... Ah, tá. Porque às vezes... Eu tinha dificuldade de encontrar confeiteiros homens. E os homens fazem bons confeiteiros, quando eles querem. Também eles conseguem, eles conseguem quando eles querem. É porque tem uma certa delicadeza e atenção ao detalhe e principalmente paciência que é necessária na confeitaria que às vezes por um homem que quer ir pra cozinha, o tipo de homem que quer ir pra cozinha não está disposto a ter. da mesma maneira que existem mulheres que não conseguem nem chegar perto da confeitaria porque elas não têm essa paciência, elas não têm essa... Sou eu. É. Eu me identifico. Esse tipo de verve metódica de você fazer as coisas, assim. As pessoas que... Eu tenho um amigão que é um chefe aqui de Curitiba que ele não consegue fazer as coisas mais simples na confeitaria. Ele me liga e eu falo você não tem paciência pra fazer as coisas. E ele fala não tenho e tudo bem. Mas pelo menos ele sabe que ele não tem. Então eu acho que tem isso. Tem também aquela coisa da dona de casa da confeitaria caseira de você bater um bolinho durante a semana, um agrado. Identificar mais, né? Tem um pouco disso do cuidado que é o doce de uma pessoa pra outra. De você fazer um doce pra dar pra alguém que é uma coisa normalmente associada com uma coisa mais feminina que não é necessariamente verdade pra todo mundo, claro que não, mas tem essa tem essa relação também. Então são várias coisas diferentes. Claro que a regra não é generalista, ela não se aplica absolutamente a todo mundo, mas eu acho que são muitos fatores. Mas tem, claro, inúmeras mulheres cozinheiras maravilhosas. Inclusive o Brasil tem uma uma gangue de cozinheiras mulheres. Aqui em Curitiba isso é super grande. As chefes mulheres aqui em Curitiba nossa, são assim é um orgulho de verdade pro Brasil inteiro. e tem homens confeiteiros ótimos também. Uma coisa que eu acho ainda é que os homens confeiteiros ganham mais fama. Você acha uma questão mais cultural? Eu não sei dizer. Faz muitos anos que eu penso a respeito disso e converso com amigos confeiteiros homens da mesma profissão e eles têm a projeção deles é mais fácil. Não sei se é Porque tem menos talvez? É, eu ficava pensando se era assim ah, um bicho raro sabe? Ou se é aquele cara bonitinho e daí ele aparece ali e tal. Ah, ele faz doce né? É, nossa que lindo um homem que faz doce vai vir fazer bolo pra mim. Tem aqui uma fetichização também do Tem uma fetichização do chefe no geral Sim Meu Deus um homem que cozinha tipo a grande coisa Hoje a gente consegue também Mas eu acho que tem e eu brigo com isso um certo tempo mas eu faço de conta que não é comigo Entendi Eu quando eu li sobre a história principalmente da gastronomia brasileira eles falam que as mulheres iam pra cozinha só pra fazer doce porque as escravas faziam comida e a única chance que elas podiam era fazer doce por isso que você pegava vários livros tinha muito doce doce e talvez seja uma coisa enraizada que venham isso assim por as mulheres fazem doce Tem esse aspecto também O doce ele é muito associado hoje em dia a finalização da refeição de ingredientes caros normalmente que você não pode desperdiçar ainda é aliás cada vez mais infelizmente e essa coisa da dona da casa da anfitriã por mais que exista uma distância muito grande entre a cozinha caseira e a cozinha profissional que eu não acho necessariamente uma coisa boa essa coisa da anfitriã fazer e lidar e manipular com as coisas mais caras e a criadagem não sabe são tantos aspectos a serem analisados isso aí no que se refere a construção gastronômica de um país o Brasil você não consegue comparar a construção gastronômica do Brasil praticamente com nenhum outro país primeiro porque é um país do tamanho de um continente referência em tudo que é lugar e você não pode comparar o que aconteceu aqui no sul do Brasil com o que aconteceu em outras regiões elas são completamente diferentes por um monte de aspectos diferentes então é uma bagunça boa é bem boa a gente gosta é bem boa essa bagunça e eu queria saber quando você abriu o Caramelodrão agora eu vou abrir e de onde surgiu o nome porque eu acho que é um dos melhores nomes que eu já vi é muito bom é muito bom e até na plaquinha assim eu tava vendo daí eu tava pensando cara melodrama gente do céu ele fica bom de todo jeito assim né porque na plaquinha também é imaginei imagina mas eu falei gente que ótimo né e é gostoso de falar assim o som sonoramente falando então o nome como eu era designer o nome era uma marca de papelaria que na verdade nunca saiu eu ia falar que não saiu do papel mas como era papelaria nem chegou no papel e eu queria fazer essa marca de papelaria e eu lembro que eu ficava eu trabalhava numa agência de publicidade como designer e eu queria fazer essa marca e eu ficava fazendo listas e listas e listas e listas de nomes que era uma coisa de processo criativo que eu aprendi na publicidade e um dia surgiu esse Caramelodrama e eu sabia que era bom e é muito bom no segundo eu soube e eu imediatamente pedi o registro do nome imediatamente isso foi assim em 2007 meu Deus ela já foi existir em 2013 14 13 13 7 anos depois então o nome já estava registrado ele já existia fazia um tempão porque eu sei o quanto o nome é bom acreditem eu sei e quem fez a identidade visual daí que era outra antes mas essa do quadradinho preto que eu uso até hoje que tem a colher foi uma agência de branding de um amigo meu que eu trabalhava nessa área eu conhecia todas as pessoas e quando eles me apresentaram a proposta da identidade visual eu não falei nada eu falei tá aprovado vamos aí porque é maravilhoso e encaixou exatamente com o que eu precisava então foram toda essa bagagem de todas essas coisas que eu já tinha surgiram foram essenciais para o que a Caramelodrama se tornou depois muitas coisas do conceito eu nunca usei embalagem plástica era tudo de papel craft porque pra mim embalagem é lixo e eu não admitia que a embalagem custasse mais caro que o produto a gente sempre teve horta, compostagem separação de lixo a gente tinha os nossos carrinheiros que vinham buscar as coisas a gente produzia a quantidade de lixo de uma casa de quatro pessoas por semana ah, pouco quase nada quase nada porque se você olhar os caminhões que vão buscar nos restaurantes é um monte e eu fazia questão assim eu não quero lixo não quero plástico não quero porcaria então era era muito redondo assim a Caramelodrama não usava leite condensado que eu não uso até hoje eu não uso leite condensado há mais de dez anos isso é uma polêmica calma aí essa polêmica eu já fiz tantas vezes gente e agora leite moça quando a Caramelodrama abriu saiu no jornal inclusive um artigo de página inteira falando da confeitaria que não usa leite condensado e não é porque eu não gosto porque as pessoas falam assim ah, vou dar um brigadeiro pra Carol gente, eu como brigadeiro mas foi uma escolha profissional que eu fiz deliberada foi de propósito porque eu estudando na Itália eu percebi que existe um mundo enorme infinito de ingredientes e de técnicas e de cremes e de recheios e de massas e de tanta coisa que eu queria mostrar porque aqui não se sabia e as pessoas fizeram meu Deus o que essa mulher tá fazendo? como é que ela pensa que ela vai fazer a confeitaria sem leite condensado? como que faz? eu falo tá aqui ó a vitrine tá cheia e eu esses tempos eu comprei uma lata de leite condensado no supermercado e eu saí do primeiro mercado me sentindo uma criminosa do tipo meu Deus vou me esconder aqui me reconhecer eu tava de máscara óculos mas o cabelo não tem como a gente sabe que é o cabelo não dá o cabelo me denuncia muito e uns amigos meus foram na minha casa no mesmo dia e a lata tava em cima da bancada e um deles fez assim eu acho que eu entrei em outra dimensão e não tô sabendo lidar e a lata tá lá até hoje faz mais de um ano tá dentro do meu armário eu olho pra ela de vez em quando o que que você tá fazendo aí né é um dia um dia eu dou um jeito talvez mas eu desacostumei na verdade e fazendo uma fofoca aqui que eu sei como era a cozinha do Caramelo Drama né e não vou falar que foi a Isadora porque daí não vou comprometer a minha amiga exato ela me falava assim nossa a Carol exige da gente muito e ela falou eu gosto muito disso mas tem uma coisa que nunca eu encontrei em lugar nenhum que eu trabalhava ela compra insumo top os melhores insumos ela não vende um doce falando ah esse aqui é cacau tanto mas era uma uma enganação alguma coisa ela falou assim isso foi o melhor lugar que eu trabalhei né esse é um desafio para as confeiteiras ter um produto de qualidade trazer esses insumos e ter a concorrência porque se entra hoje por exemplo no Facebook e lá um monte de gente fazendo doce e fala assim inviável vender isso né e como lidar com isso assim como ter um produto bom e conseguir vender ele né eu acho que assim eu não me fazem muito essa pergunta não é uma coisa que você consegue aplicar para a realidade de todo mundo porque se você mora num lugar onde a condição financeira das pessoas é menor você não pode fazer tudo com chocolate belga e você falar esse é o preço compra aí porque a pessoa vai virar para o lado e vai comprar da vizinha sabe e nisso entra tudo esse conceito que eu estava falando para vocês antes da identidade visual do conceito todo da casa isso tudo chama valor agregado é o que vem junto é a experiência que vem junto é a percepção de você estar comendo uma coisa bem feita e para mim era uma questão de princípios também é eu só usava nata fresca comprava de balde nunca usei creme de leite de caixinha não porque ele era ruim mas porque na verdade era mais fácil comprar o ingrediente só em vez de ter uma dispensa cheia de coisas diferentes eu sempre usei chocolate de boa qualidade sempre usava só ovo fresco e gente farinha, açúcar manteiga, ovo não é segredo então se você entrasse na minha cozinha no meu laboratório o que você ia encontrar farinha, açúcar manteiga de boa qualidade ovo fresco nata fresca chocolate claro, bom chocolate muito bom chocolate e daí os seus complementos fermento bicarbonato de sódio sal as outras coisas que precisa que são menores menor quantidade e muita fruta muita fruta fresca melhor qualidade fruta da estação primeiro porque elas são mais baratas segundo porque eu acho super importante você que as pessoas entendam a sazonalidade das coisas não adianta você ficar procurando framboesa fresca no inverno porque não tem gente é injusto mas em dezembro dezembro tem sabe aqui pelo menos né aqui no sul então e pra mim era muito importante que a equipe entendesse isso também porque eu também queria que fosse uma escola que eles aprendessem a trabalhar a trabalhar com coisa boa a entender esse compromisso a entender essa honra a entregar as coisas a exatidão a precisão de fazer as coisas porque eu chegava e falava esse aqui não e ai de você se fizesse de novo porque era assim eu nunca gritei dentro da cozinha mas é assim este aqui é o resultado que eu quero e não é só o que eu quero o cliente espera também porque eu queria uma vitrine que parecesse uma joalheria porque daí isto também justifica o preço que eu estou cobrando a qualidade tem o seu preço mas você tem que justificar você não pode esperar que o cliente adivinhe você tem que conseguir isso é o vender o teu peixe é você justificar o preço que você está cobrando comunicando o que tem ali dentro tudo o que foi feito estudado e concebido e a qualidade dos ingredientes também para chegar até aquele produto ali que no final das contas quando você vai num lugar você não está pagando pela tua comida você está alugando o lugar onde você está sentado você está pagando a conta de luz a conta de água o gás o salário da galera contador seguro até o jardineiro se for uma casa com jardim então assim tem e isso tem que ser comunicado as pessoas tem que saber dessas coisas e não é fácil se minha vida fosse só fazer bolo gente nossa que delícia mas não é é tão complexo mas é tão complexo que você você pode entrar em parafuso eu entrei algumas vezes é difícil né é assim hoje a caramel drama ela acabou tomando outras proporções né você acabou fechando a casa né e por que que você fechou uma casa tão maravilhosa que era porque eu não estava mais dando conta eu nunca tive sócios sempre fui eu né claro é eu sempre tive uma equipe que ficou sempre muito do meu lado pessoas que foram vieram tal mas a equipe sempre vestiu demais a camisa e não aquela coisa vamos time não era porque era muito importante para mim que eu tivesse um ambiente que fosse gostoso de trabalhar também e onde as pessoas estivessem aprendendo mas chegou um momento que eu comecei a ficar doente eu estava sempre doente de algum jeito ou era do estômago ou com bruxismo ou alguma coisa sempre tinha então a minha saúde estava deteriorando porque eu não estava dando mais conta e daí chegou um momento que daí a crise os custos todos começaram a crescer muito e eu não podia mais aumentar os preços naquela proporção porque você tem que repassar não adianta você tem que aumentar senão você paga para trabalhar sim e daí eu ia eu percebi que eu ia começar a abrir um buraco embaixo de mim financeiro então eu eu passei por um processo à base de muita terapia para aprender a tratar a caramelodrama que era um sonho como business como um negócio e daí em janeiro de 2019 durante as férias coletivas eu tomei uma decisão falei olha eu tinha um consultor financeiro uma pessoa que trabalhava super de perto comigo se até o final desse semestre a coisa não virar eu vou fechar e foi assim eu fiquei semana sem dormir foi aquele dia de difícil né eu fiquei semana sem dormir quando eu decidi e daí eu passei esse semestre e a gente fazendo tudo tudo tirando água de pedra e não não ia mesmo quando começa a esfriar as confeitarias aqui no sul o aumento de movimento porque tá frio deu um café um docinho né ficar quentinho lá tomando um café quentinho e daí eu cheguei a negociar com algumas pessoas em empresas diferentes pra vender a casa pra vender a operação toda e daí uma que tava super avançada eu tava viajando e quando eu voltei de viagem eu liguei pra eles falei e aí e eles falaram não vai dar e daí nesse dia era 30 de junho de 2019 eu falei então é isso no dia seguinte eu cheguei de manhã chamei a equipe inteira falei galera a partir de hoje tá tomando um aviso prévio a gente fecha no final do mês aí eu cheguei a noite postei no instagram e daí foi o deus dos acudos foi o mês mais doido da minha vida eu acho todo mundo acha que vai dar a minha pergunta por que né não faça isso mas é tão gostoso eu falei então por que você não vinha mais aqui ai mas tá tão cheio assim você vai fechar eu falava ué se fosse assim todo dia eu não precisava fechar mas é é um desafio né um negócio quando a gente une amor com o negócio a gente tem que ter essa visão de gestão né é muito difícil separar as coisas voltando no assunto de insumos eu acho que eu tenho uma curiosidade porque eu vejo a confeitaria mais complexa porque eu sou da cozinha quente eu falo essa é minha dor e eu tenho que voltar eu quero voltar vamos analisar isso aí vamos analisar isso aí quase uma sessão terapia aqui né Carolina eu tenho mania de terapeutizar as pessoas porque eu falo assim pra mim né a confeitaria é a parte exata da gastronomia sim não tem eu dou um jeito aqui na cozinha quente eu dou um jeito aqui na confeitaria errou errou minha filha joga fora e começa outro porque não tem o que fazer não tem um cabalá que a gente fala não tem não tem jeitinho não tem conserto vou tirar o queimado dali e dou um jeito lá na cozinha por isso que ela é perigosa é muito perigosa ela é muito eu acho que ela é muito sedutora a confeitaria é muito sedutora e eu falo assim não é a parte exata e eu sou muito agitada e eu acho que tem muito dessa concentração você acha que eu sou uma pessoa calma? eu tenho cara de pessoa calma eu sou aquela que tá aqui fazendo tá ouvindo a conversa de lá o que você tá falando aí? eu faço 300 coisas ao mesmo tempo e eu acho que a confeitaria é uma coisa que você tem que parar e desligo do mundo e eu tô falando não tem essa coisa zen não, não tem essa é minha percepção mais um paradigma quebrado então Carolina porque eu também pensava assim que você tá concentrada eu acho que todas as cozinhas tem que ter isso aí tá é pra mim era assim escuta vocês estão achando que vocês estão na feira? sim a galera gritando e conversando escuta dá pra ouvir lá de fora? os clientes conseguem ouvir vocês fala gente vocês estão falando a mão tá mexendo sozinha e aí que acontece o erro e eu sei porque eu tenho uma dificuldade muito grande em focar nas coisas então eu sei que na hora que eu começo a me distrair com outras coisas eu vou fazer alguma alguma bobagem sim e a confeitaria você tem que estar em cima não, você tem que estar até porque sim você não tá fazendo um bolo linda ali você tem mais duas coisas no forno você tem um negócio que tá gelando você tem um negócio que você tem que entregar você tem que estar com várias operações ao mesmo tempo acontecendo na tua cabeça mas é uma concentração né é, se você não estiver no foco você perde já queimou alguma coisa já queimou o negócio a panela transbordou queimou o fundo da geleia aquele gelou demais já congelou que não era pra congelar exatamente então você tem tanta coisa na tua cabeça acontecendo ao mesmo tempo que pode parecer que você está ali plena magnânima fazendo uma decoração de chocolate no negócio mas tem mais muitas coisas acontecendo se você não tiver essa é até um hábito é um auto treinamento a besteira na confeitaria acontece e ela vem a cavalo e daí a sua produção do dia meu bem um atrás do outro vai um atrás do outro dominar e assim existe algum insumo que é um insumo aquele insumo ouro que você fala assim se você colocar um doce de leite bom se você usar mais ou menos um trigo aí o açúcar mas o doce de leite bom aqui é exemplo pronto você salva o teu prato tem algum insumo que você fala assim olha você confeiteira que está trabalhando em uma região que tem às vezes um público B, C você tem que ter esse insumo é obrigatório esse que ser bom se fosse pra escolher Carolina porque a gente sabe porque o ideal é ter todos muito bons mas se fosse pra escolher assim dê uma dica salve a galera pra dar uma dica de um insumo bom a manteiga a manteiga tem que ser manteiga tem que ser boa que aí você gera cremes bons e eu não estou dizendo que é fácil e eu sei que tem lugares que a manteiga é ruim que a manteiga tem cheiro de queijo que ela é amarela que ela chega cheia de água em volta que ela solta e que ela mofa fácil eu sei de todas essas coisas não são todos os lugares desse Brasilzão desse tamanho que você consegue uma manteiga tão boa mas é bom você fazer um esforço de procurar a melhor delas porque a manteiga realmente faz uma diferença é que ela faz o creme faz a base faz muita coisa ela faz muita coisa e todos os defeitos da manteiga transparecem muito no produto final pra todo mundo Carolina ou pra você que tem um paladar mais evoluído pra todo mundo talvez a gente não saiba só pra deixar claro talvez a gente não saiba mesmo assim talvez a gente ache que ah eu não gosto de tipo ah eu não gosto de bolo coberto com buttercream gente o buttercream bem feito é uma delícia ele não fica gorduroso na boca mas eu não sei o que essa pessoa tá usando entendeu e talvez a pessoa não sabe ninguém é obrigado a saber tudo e talvez a pessoa tá num lugar onde ela nunca nem teve contato com uma manteiga de boa qualidade isso é um problema enorme pro Brasil essa é uma das coisas que agora eu tenho pensado muito a diferença da disponibilidade da qualidade das coisas é horrível é e não adianta e tem certas coisas que você às vezes que você quer atender uma demanda do teu cliente do tipo a pessoa tá trabalhando num lugar muito quente e longe e os clientes querem morango fresco você fala escuta nesse lugar quando tem o morango ele custa 30 reais a bandeja e ele já vem mofado você também tem que tomar certas decisões mas se for pra focar este ingrediente aqui porque assim farinhas as farinhas pra bolo não tem uma diferença tão grande assim açúcar é açúcar ovo tem em qualquer lugar o preço varia óbvio mas tem em qualquer lugar agora a manteiga essa eu acho que tem que prestar atenção e equipamentos um equipamento bom assim por exemplo é ideal que tenha uma batedeira não sei uma planetária uma coisa que faz diferença até pra dar uma descansada no braço as pessoas não tem um bracinho tão definido sei lá ou não tem que ter uma outra coisa você fala não olha se pudesse investir em uma coisa assim de equipamento é isso olha é que nem você dizer que um cozinheiro só é bom por causa das panelas deles são caras ah não todos os utensílios são versões mais eficientes do teu braço com exceção do forno e do freezer né que essas a gente não consegue fazer tudo que gela e tudo que esquenta né mas a batedeira é assim são todas as extensões do teu braço depende da tua demanda você não precisa de uma planetária milionária mas ela vai facilitar a tua vida se você tiver se você tem uma batedeira pequenininha você vai ter que talvez fazer três receitas aquilo o que acontece você vai gastar mais eletricidade você vai gastar mais tempo você vai ter que medir aquela receita três vezes se você tem uma batedeira maior você só precisa fazer isso uma vez então é uma questão de você ver o que é a sua demanda e o quanto você pode pagar também mas se for pra escolher entre uma batedeira cara e um forno melhor o forno a batedeira não faz tanta diferença quanto o forno juro, juro juradinho a confeitaria como ela é muito exata a temperatura tem que ter muito exata pra você manter o padrão tipo assim invista nas coisas que o teu braço não pode substituir coisas que esquentam e coisas que gelam um bom freezer que não pingue que não fique oscilando de temperatura descongelando suas coisas loucão lá e um bom forno bem isolado que não te gaste o olho da carne a inetricidade ou gás porque não preciso nem comentar o preço que são as coisas mas assim invista no que você não pode controlar e você acha que tem uma idade pra começar porque por exemplo a minha sobrinha tem 14 anos é a sua fã ela é uma lavínia ela ama adora esse nome e ela fala eu tava comentando que ela falou pra mim ai ti eu vou fazer chefe de cozinha e você até quero perguntar isso pra você também quero fazer pâtisserie e falei o que você quer fazer pâtisserie eu falei que isso eu sou sua tia somelê em vez de você seguir esse caminho né e ela tem 14 anos e ai ela fica procurando cursos ela fica procurando um monte de coisa ela ainda tá no colégio né e tem uma idade assim que a gente possa estimular ah não vamos esperar então ela ter 18 anos porque ela já faz um monte de sobremesa até porque ela vai na minha casa e coloca ela pra cozinhar não quer cozinhar cozinhar ainda eu não sei ela que cozinha mas assim não é trabalho infantil gente pelo amor de Deus ela tem 14 já ela tem 14 é menor aprendiz é menor aprendiz obrigado mais enfim medo muito medo e ela cozinha super bem então ela faz uma sobremesa assim maravilhosa e ai eu não sei se é mais interessante agora a gente já procurar alguns cursos pra que ela faça se eventualmente tiver porque eu não sei se existe a gente tá sempre procurando ou se não espera ter 18 e ai por isso que eu te perguntei se é tem que ter o chefe ou se vai e ai depende né de cada pessoa se vai direto pra pra confeitaria ao invés de fazer o chefe de cozinha então eu não sei o que que você acha dessas pessoas que são mais novas né quando você tinha 14 anos você sabia o que você queria fazer da vida? eu queria ser uma empresária bem sucedida e né enfim tô tentando até hoje mas mas é porque antes não tinha tanta opção não tinha internet como tem hoje o que ela faz muito é ir pro youtube ver tuas dicas né então assim não tinha essa opção que tem hoje hoje tem muita opção e as vezes eu falo poxa espera um pouco é eu falo espera um pouco não é dá um nó na cabeça você tem 14 anos eu falo espera um pouco faz aqui em casa faz o que você tem ela não precisa decidir aí que tá ela não precisa decidir agora e sinceramente hoje em dia eu acho eu espero que já tenha acabado aquele negócio de que você ai você arruma um emprego e você tem que ficar 50 anos nessa empresa por favor não né já passamos dessa fase ela não precisa decidir agora experimente ela não precisa decidir agora quem tá ouvindo ninguém precisa decidir agora gente eu fui mudar de carreira eu tinha 28 anos oi né e aquela coisa assim você tem todo o direito de mudar de ideia não tem problema deixa ela fazer os cursos dela deixa ela aprender no youtube a informação tá aí e conhecimento não ocupa espaço não ocupa nunca ela vai deixar de aprender então deixa ela fazer as coisas poxa apareceu um curso legal dá pra pagar faz esse agrado por que não mas assim se ela daqui 6 anos ela tiver 20 e ela falar isso aqui não é pra mim eu vou fazer odonto tudo bem também tranquilo né não é nem eu não gostava quando eu tinha 14 anos e perguntavam pra mim o que eu queria ser quando eu queria ser sabe o que eu falava que eu queria ser astronauta obviamente não funcionou ainda dá tempo calma aí eu falava que eu queria ser cientista ou astronauta cientista tá próximo já né comunicadora de ciência talvez mas cientista não gente é engraçado isso porque a minha sobrinha ela tava namorando já você faz tempo né que o meu irmão trabalhou com a Carol e tal e ele acho que ele falou contigo né que a minha sobrinha queria aprender confeitaria e ela queria e ela fica muito nisso ela fica ah eu vou trabalhar de graça eu não preciso me pagar salário deixa ela ir e ela tem muito dessa visão porque eu acho que tem muita inspiração da tia que faz as coisas né e ela desde pequena ela falava ela até falava assim do marcoline ela falou assim eu quero ser quando eu crescer eu quero fazer doce sorvete eu quero ser uma marcolina eu vou falar isso pro marcoline ele vai amar daí a gente tava muita risada assim tipo não eu falava Amanda marcoline não é uma profissão é uma pessoa entendeu não mas eu quero ser a marcolina porque faz doce e faz sorvete é verdade eu acho que é uma ótima ótima decisão ser uma pessoa que faz doce e faz sorvete ela falava isso eu acho que talvez seja esse universo eu acho que tá hoje no youtube essas informações acho que encanta né fazer isso mas assim se ela quer ir fazer um estágio deixa também sabe porque como eu falei o mercado peneira e se ela mudar de ideia tudo bem também tudo bem também sabe porque como é uma profissão prática prática mesmo manual que você tá lá em pé o dia inteiro você só vai saber na hora que você entrar porque daí ou o romantismo acaba ou você faz é isso aqui me achei né tô no lugar certo uma das duas coisas e daí ela pode se ela não quiser trabalhar com isso ela pode continuar fazendo doce o resto da vida e não tem problema porque essa é a maior vantagem da cozinha eu acho que como todo mundo come três vezes por dia um pouco menos um pouco mais sei lá depende da pessoa você pode continuar fazendo as coisas e às vezes não tem maneira mais fácil de você estragar uma paixão do que trabalhar com ela com certeza isso é verdade então assim deixa descobrir o próprio caminho e vai que ela resolve ser médica entendeu uma médica confeiteira que faz sorvete eu conheço uma pessoa que ele é astrofísico e adora confeitaria eu falei pra ele eu sou o contrário eu sou uma confeiteira que adora astrofísica meus hobbies são hobbies de nerds nesse assunto que eu quero entrar agora já você me deu esse gancho eu já te falei eu tenho uma reputação a manter que você fala muito isso nas redes sociais que você é uma chefe nerd eu gosto muito do teu trabalho porque você traz porque assim a gente vê muita gente que sabe cozinhar mas não sabe o porquê ou porquê que tem que fazer desse jeito e você vem muito com essa pegada o que seria ser uma chefe nerd eu sou nerd eu sempre fui mas quando eu era criança não era uma coisa bem vista ainda mais menina os meninos nerds apanhavam né as meninas eram só ignoradas então eu sempre aprendi a disfarçar muito bem esse lado eu tinha um microscópio eu tinha um kit de pequeno cientista eu sempre gostei dessas coisas e eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que as coisas funcionam eu desmontava os carrinhos de controle remoto dos meus irmãos e daí meu pai ficava louco da vida comigo óbvio né minha mãe também primeiro computador que meu pai trouxe pra casa eu desmontei inteiro e daí óbvio que eu não consegui montar de volta eu sempre fui muito curiosa em relação a como que as coisas funcionam por quê como assim que história é essa ah tá você mistura esses negócios e sai um bolo o que não minha mãe falou que eu era infernal porque eu enchia ela de perguntas e daí assim ah por que você é azul e ela respondia e ela disse que eu fazia uma cara pra ela tipo eu não tava convencida se ela não fosse procurar enciclopédia pra me explicar exatamente como é que eu não me convencia então eu sempre fui assim então assim ah ah por que meu bolo deu errado a minha resposta é tem 20 maneiras do teu bolo dar errado mas não para por aí me conta me conta mais que receita é essa o que que você usou o que que você usou como que você usou isso deixa eu ver como que você bateu essa massa o que que aconteceu que manteiga que você tá usando que farinha é essa o que que é você fez assim nessa ordem passa a receita pra eu ver da onde que veio você já tinha feito antes tem muitas coisas aí você abre um processo investigativo basicamente é tipo meio detetive do desastre confeiteiro é um bom programa de cerveja nossa pensei isso vamos criar esse quadro aqui vamos escrever um piloto já vamos fazer esse quadro aqui do bolo solado e eu acho que que nem eu falei conhecimento não ocupa espaço é muito bom profissionalmente você entender como que as coisas funcionam porque na hora que dá o shabu você para você para um pouquinho dá um passo pra trás e fala peraí porque se você não aprender isso você vai cometer o mesmo erro outra vez então é esse tipo de curiosidade na cozinha também que acaba sendo muito importante a cozinha não é só uma coisa prática ela é mental também porque você tem que reter esse conhecimento você tem que ter essa curiosidade a massa o macarrão tem que ficar tantos minutos dentro da água e daí você vai lá olhar você joga a massa dentro da água você joga o pacote fora daí você para e volta meu Deus não lembro quantos minutos eram você vai no lixo pega o pacote olha de novo aí o tempo de cozimento tá lá numa letrinha microscópica dentro do plástico e você putz por que? por que que cada tipo de massa tem um tempo de cozimento só um exemplo né por que que essa aqui é 5 minutos essa é 6 essa é 10 o que que sabe é esse tipo de pergunta que você se faz por que que se eu colocar a nata o creme de leite fresco e bater que pode até ser dentro de um pote de vidro ele vira chantilly por que que o ovo bate e cresce sabe esse tipo de pergunta essa curiosidade de tentar entender assim mas por que não é mágica né quando você não entende o processo de uma coisa parece mágica mas não é então essa curiosidade é importante e essa é a coisa que eu mais gosto de dizer de contar para as pessoas porque eu acho fascinante em todos os níveis assim tipo meu Deus você sabia que as proteínas são todas enroladinhas e na hora que você bate elas esticam e aprisionam as bolhas de ar sabe é muito legal e na hora que eu conto as pessoas também acham legal sim e eu uso dessa dessa coisa que é como se eu estivesse contando uma historinha de como é que as coisas funcionam para ir enfiando esse conhecimento nas pessoas aos pouquinhos eu adoro quando você fala assim não estou inventando da minha cabeça é do Instituto das Vozes da minha cabeça fonte Arial Boz é tipo não é não estou inventando isso agora fonte da juventude sei lá não é é porque eu realmente fiquei matutando isso aí lendo um negócio tipo sei lá quantas horas eu estou num nível que que eu leio uns artigos que eu que eu não nem eu acredito que eu lia aquele negócio sabe eu estou resolvendo essa dúvida né nossa senhora existe isso é legal de falar porque eu vi várias vezes que confeiteira só ganha dinheiro na Páscoa e no Natal né a gente sempre escuta isso não porque a melhor fase é onde você realmente ganha dinheiro o restante de ano você fica mantendo isso é verdade ou é mito? parcialmente verdade e assim sim a Páscoa e o Natal sem dúvida nenhuma são as maiores datas para a confeitaria e tem que aproveitar tem que aproveitar mesmo e tem que botar a boca na mídia e tem que falar e tem que divulgar e tem que tirar foto bonita e tem que encher o saco e tem que divulgar cardápio e tem que fazer todas essas coisas e tem mesmo porque a concorrência é muito grande e você tem que se destacar porque está todo mundo fazendo a mesma coisa a foto é fundamental né nossa demais mas durante o resto do ano escuta o confeiteiro ele é presença obrigatória em todas as celebrações aniversário sem bolo não me convida tá aniversário sem bolo sem docinho qualquer celebração tem um doce gente nem que seja do tipo putz tive um dia legal no trabalho vou comer um chocolate uma fatia de bolo não sei sabe uma recompensa é uma recompensa tem essa questão emocional da recompensa e da celebração no doce então a gente sempre está lá e a gente tem que aproveitar isso aí então carolina antigamente que eu sou pessoa mais das antigas os bolos de aniversário eram maiores né olha com muita fruta bolos de aniversário tem que ficar vocês me desculpem tem que fazer pra sobrar que isso gente pra levar no potinho eu levava os potinhos porque eu levava bolo pra minha mãe eu tenho seis irmãos então imagina eu levava um pedacinho pra cada um hoje mal dá pra eu comer no aniversário porque eles levam são uns bolos lindos com todo o respeito mas são pequenos são pequenos aí eu como eu falo gente o que que é isso a tendência eu pergunto pro cliente assim hoje em dia eu não atendo mais encomenda eu faço assim amigos próximos e família e eu gosto até pra manter a prática você quer ser minha amiga a próxima? nós estamos aqui eu te forneço vinho a gente conversa trabalhamos com permuta essa permuta é boa trabalhamos com permuta eu posso degustar no meio aqui mas vamos lá você pergunta eu pergunto pra pessoa você quer que sobre? e tem gente que fala que não aí o que que eu vou fazer? não sou eu que decido entendeu? quantas pessoas vão na festa? 20 você quer que sobre? pra levar pra casa pra encaixotar pra botar no freezer pra congelar daí não é coisa minha é o cliente que decide e tem gente que fala que não ah não quero ter trabalho eu não quero levar entendeu? e tem gente que fala sim pelo amor de Deus me faz o dobro eu gosto dessas festas quando a pessoa olha e fala assim quer levar? não precisa você faz aquele charme né? gente e uma outra coisa que eu queria saber qual que é a diferença entre confeitaria por exemplo ah não a pessoa é confeiteira e a pessoa é mestre de confeiteiro e pâtisserie porque pra mim a pessoa fala assim não eu sou eu quero fazer pâtisserie não eu quero fazer pâtisserie é confeitaria em francês então que é frescura é frescura é frescura? é frescura é pra ficar bonito? é pra ficar bonito é pra ficar mais chique eu olhava assim eu falava gente falei errado a vida inteira então é pra ganhar valor gente Carol o que você faz? eu sou confeiteira tá? tô no Brasil eu sou confeiteira acabou ah Carol é chefe do pâtisserie tudo bem pode falar isso pode eu sou confeiteira tem as suas subdivisões tem gente que faz só bolo quer a boleira tem a doceira tem a chocolateira sei lá mas somos todos confeiteiros chefe é um cargo sim é um cargo hoje em dia eu não estou chefe porque eu não tenho mais uma equipe sob mim sob o meu comando sob a minha orientação dentro da sala de aula presencial de gastronomia beleza chefe ok tô comandando essa galera aqui eu sou confeiteira pâtisserie é só pra ser bonito eu paguei a valor é porque é bonito né nas minhas domas tá escrito chefe pastisserie porque em italiano é pastisserie e daí é mais uma questão de tipo questão da minha origem é como eu estudei lá tudo então é uma coisa que eu fiz questão de fazer pra mim mas se perguntarem eu sou confeiteira entendi falando um pouquinho mais de insumo ela gostou dessa história eu já até sei vai eu acho que se envolver umas polêmicas recentes aí você tá nesse lado nerd né gente deixa eu falar um negócio pra vocês o chocolate ai jesus amados não é especificamente o chocolate eu tenho entrado numa de uma coisa que até eu tô ficando um pouco nervosa demais com essas coisas que é relaxa relaxa não que continua essa coisa da educação sim que é tentar mostrar pras pessoas pessoas que a gente precisa ter informações sobre o que a gente compra e consome e usa pra trabalhar também sim pra poder tomar decisões melhores o que você pode comprar pra fazer doces ou consumir né comprar pra você consumir dentro dos teus recursos a decisão é sua e isso eu não posso resolver euzinha formiguinha mas o que eu posso fazer é te trazer informações a respeito disso aqui da qualidade do processo de fabricação do insumo das coisas que influenciam a qualidade desse produto que pode te dar justamente é o mesmo esquema de falar como é que os ingredientes funcionam dentro de uma massa de bolo é um tipo de conhecimento pra te ajudar a tomar decisões melhores é só isso neste momento eu estou falando no tiktok especificamente eu estou falando dessa questão da qualidade dos produtos mas nada impede que daqui um mês eu esteja falando de massa de bolo sabe eu realmente acredito que é tudo dentro do mesmo espectro e eu gosto muito de fazer essas conexões de puxar a parte socioeconômica com a parte de produção com a parte de qualidade com a parte de consumo com o dia a dia das pessoas eu acho que eu sou boa em puxar em juntar os pontos assim e no final das contas o objetivo é esse é trazer esse tipo de que parece segredo essas coisas um pouco mais pra perto até pras pessoas terem essa ideia eu achei muito legal esse vídeo porque você fala ali porque o chocolate parece que está ficando pior a qualidade não é impressão então não é impressão e aí calma então assim porque o chocolate importado olha o que está escrito o que ele é porque as vezes a gente também seja por correria seja por recursos aí cada um na sua seara não vamos entrar nisso acaba comprando mas aí você tem essa consciência muito legal porque eu comecei eu olhei assim eu falei olha que bem que a Carolina falou e aí você cria essa consciência que bom que funcionou nossa super super eu falei olha que sacanagem e assim e muitas pessoas como eu disse as vezes não está inserida nesse universo e talvez assim poxa né nesse momento eu não posso comprar esse daqui que tem mas eu sei mas eu sei eu não estou sendo enganada eu estou consciente que é o mais difícil é tomar decisões conscientes sim é só isso que eu quero não e é muito legal é muito legal porque daí você explica a questão do cacau né porque o importado é assim porque é assado e o que que vem antes né porque ao invés de vir de fato a matéria-prima do cacau vem outras coisas né vem um monte de misture porque a gente não sabe nem as gorduras o que significa o nome daquilo né e você vai consumir então assim consuma de maneira consciente e ciente do que está lá eu não acho que comida é veneno nunca tá eu não gosto eu acho que a nossa relação com o que a gente ou é um vilão já é complicada o suficiente e eu fico muito incomodada quando tem aquelas coisas assim tipo não coma isso porque é veneno é cancerígeno é isso e aquilo calma tipo o que faz diferença na nossa vida não é o que você come hoje não é o chocolate não é não sei o que é o mês é o ano é a quantidade sabe então não adianta você endeusar ou vilanizar um ingrediente específico e esse é o maior paradoxo da minha vida eu sou confeiteira mas eu fico falando sobre a quantidade do consumo de açúcar que daí eu falo para as pessoas que não adianta você trocar o tipo de açúcar o que você deveria focar é diminuir a quantidade de açúcar que você consome sim até me perdi não mas essa questão é uma questão de conscientização eu falo assim mas o que você aconselha a fazer os dois conselhos que eu digo são assim você quer ter uma relação melhor com a comida um desembrulhar menos e descascar mais não ficar abrindo pacotinho e sim prestar atenção nas coisas que são da terra que já estão ali e acostumar a ler o rótulo sempre não quer dizer que você tem que decifrar todas aquelas coisas que tem ali dentro porque gente nem eu que trabalho com isso as vezes eu tenho que ir lá para descobrir o que é aquilo mas você vai se acostumando aquilo começa a se tornar um pouco mais reconhecível e talvez te dê uma curiosidade daí você vai botar o nome daquele ingrediente no Google para tentar descobrir o que é se é um antioxidante se é um acidulante se é um emulsionante hoje está um pouco mais fácil esse acesso da informação está um pouco mais fácil está mais rápido você bota no Google e tem lista de aditivos com seus nomes o que eles fazem e o seu código o que eles são de fato você não precisa saber tudo ninguém precisa ser engenheiro de alimentos nutricionista para tomar decisões mais conscientes sobre o que está comendo mas é importante quem trabalha com isso é ler saber ler isso também falando um pouquinho mais desse universo e os doces veganos porque a gente cria um mito quando eu fiz após a gente teve algumas modalidades eu falei assim a gente vai com uma expectativa esse aqui é brigadeiro mousse de chocolate aí você ia lá um abacate com cacau então aí você vira aquela expectativa o que você acha desse universo agora do vegano para a confeitaria porque é difícil para a confeitaria é difícil para a confeitaria é bem difícil é muito difícil tirar o ovo sim, o ovo é muito difícil a manteiga eu já comi uma mousse de chocolate que era feita com com avocado com abacate que era maravilhosa uma delícia eu não tive a minha experiência eu já comi doces veganos muito bons não é a minha área mesmo eu nem me meto nisso é como se eu fosse sei lá uma chefe de cozinha francesa querendo me meter a fazer sushi sabe tipo também tem arroz nos dois mas são universos diferentes sim já comi muita coisa bem feita e já comi muita coisa mal feita isso é verdade para qualquer área sim mas como a doçaria a confeitaria vegana é uma coisa menos difundida talvez mais nova é que tem menos gente que faz com uma demanda menor do que é uma área que se desenvolve mais devagar tem menos pesquisa tem menos gente trabalhando com então os substitutos de uma coisa e outra não são tão fáceis de achar a expectativa das pessoas que vão consumir aquilo ali é outra as vezes você sai justamente com essa impressão de que você pegou gato por lebre eu estou acostumada a provar coisas assim e na verdade o que eu recebi foi uma coisa completamente diferente porque tem uma questão de memória sim de todos os sentidos a expectativa do nome exatamente então eu acho que a cozinha e a confeitaria vegana tem um caminho muito longo a ser traçado ainda que depende de tempo e de pessoas trabalhando tem como fazer? claro que tem mas tem um momento que essas coisas vão ter que se bifurcar assim que a cozinha vegana vai ter que ela vai adquirir uma identidade própria que não seja apenas substitutos mais ou menos da cozinha não vegana sabe? entendi é um desafio enorme para a confeitaria né? para as duas é e dá para fazer coisas maravilhosas mas também depende de estudo de dedicação e as vezes uma informação que não existe tão facilmente assim tem gente que faz trabalho maravilhoso mas não necessariamente essa pessoa está ali dizendo todos os seus segredos sabe? então é difícil é triste porque exige uma dedicação ainda maior sim é uma responsabilidade também né? muito eu tenho uma pergunta assim que eu escuto muito eu estou sentindo um cheiro de polêmica estou sentindo chegou aqui em mim assim calma as vozes da minha cabeça eu escuto muito assim as pessoas são viciadas em doce ok naturalmente então eu vou para a confeitaria porque vai ser mais fácil eu ganhar dinheiro falam isso? eu escuto isso é mais fácil eu vender um doce do que eu vender um hambúrguer por exemplo é mais fácil eu seduzir alguém e falar eu tenho brigadeiro eu tenho bolos isso você acredita que realmente a gente é viciado em doce é mais fácil trabalhar com doce vender doce do que vender algum outro produto? tem umas três perguntas diferentes aí vamos para tapas tem umas três coisas diferentes aí esse negócio do açúcar ser um vício inclusive eu li um artigo muito muito sério falando sobre isso não dá para comparar o hábito do doce com o vício em drogas são mecanismos diferentes até porque assim na verdade o que me convenceu gente era um artigo de 60 e tantas páginas o que me convenceu resumindo do final das contas foi que se você tem vontade de comer um doce você come e a vontade passa a droga não você imediatamente vai atrás e a gente não se o açúcar fosse vício vício a gente comia açúcar puro a substância em si e não o que a gente quer e não só nós outros animais também são comidas hiperpalatáveis coisa fácil de comer com energia disponível muito rápido coisa gostosa o nosso hábito no final das contas não é vício é isso é porque nós somos basicamente biologicamente programados pra procurar alimentos hiperpalatáveis que tem energia fácil então não é um vício mas se torna um hábito é muito claro o mecanismo de que quanto mais doce você quer mais doce você come e quando você começa a evitar cortar você realmente vê a tua vontade diminuindo por quê? porque o teu corpo vai pedir aquela energia rápida sabe? agora você transformar isso numa estratégia comercial aí eu quero saber os motivos dessa pessoa o que essa pessoa quer? é um complemento de renda? poxa tá difícil pagar as contas eu vou fazer um doce porque é fácil de vender aí eu concordo sabe? porque daí é realmente muito fácil é mais fácil você sair com uma caixa de brigadeiro ou de bombom recheado seja o que for e vender pras pessoas do teu trabalho ou seja o que for porque a pessoa pode pegar aquilo ali e comer depois né? arrem um docinho pra comer no meio da tarde quando der aquela vontadinha do que você sair com hambúrguer hambúrguer uma bandeja salgada que seja que depende de estar fresquinho recém frito quente essas coisas realmente tem uma logística que eu acho válida aí depende do objetivo da pessoa se ela for escolher a confeitaria como profissão por causa disso aí eu já fico acho que esses motivos são questionáveis entendi se é um complemento de renda aí eu até concordo faz sentido é do tipo eu preciso resolver isso agora eu preciso ganhar dinheiro porque eu tô com uns problemas sei lá cada um tem os seus motivos eu acho que realmente funciona e o delivery de confeitaria? é um problema é um problema porque assim carro não é lugar de bolo moto muito menos sim então tem que ter todo um estudo de desenvolvimento do produto pra que ele resista a essa viagem e não é uma coisa muito fácil não aí você acaba ficando meio restrito sabe com o que que você pode enviar você limita teu cardápio vamos dizer assim é você acaba tendo que limitar o cardápio a coisas que são mais resistentes tanto a a movimento quanto o solavanco quanto variação de temperatura tempo né você tem que você acaba limitando enxugando afunilando teu cardápio porque senão as coisas não sobrevivem aí o que acontece chega no cliente o cliente reclama você tem que fazer o que? repor o produto prejuízo pra todo mundo né então não é a logística mais fácil do mundo não sei pensando aqui não sei se é se é real uma vez eu ouvi de uma pessoa que talvez bolo no copo ah sim eles fizeram me falaram não sei até onde isso é verdade porque pode ser vozes da cabeça dessa pessoa né que ela me falou que ela não me falou de nenhum artigo que era uma das opções que essa pessoa encontrou pra vender no delivery porque daí nossa tá numa embalagem tá protegidíssima exatamente a única preocupação que eu teria ali é a questão de temperatura sim tipo não sei dependendo a pessoa demora fica na caixa da moto uma hora o negócio aí e vai com outros lanches quentes dentro as vezes entendeu então assim eu me preocuparia com a temperatura também mas realmente bolo no copo coisas que já estão dentro do container sim ajuda muito e que se bagunçar um pouquinho não tem problema não tem problema já tá bem já é montado meio assim né tá dentro da expectativa você depende um pouco menos da estética do negócio na verdade um pouco menos confeiteria sempre tem que ter a parte estética exato Carol qual que é o desafio de uma confeiteira no Brasil ai quantos você quer quantos você quer gente é uma luta é tudo é você conseguir são todas essas coisas que a gente falou é o primeiro por onde eu começo se eu começo fazendo em casa se eu vou guardar um dinheirinho fazer um curso com quem que eu vou fazer esse curso aonde quanto tempo eu posso pagar não posso que tipo de coisa eu quero fazer ai você começa a luta entre o que te dá prazer fazer e o que vende ou o que os teus clientes são dispostos a pagar e os insumos que você quer trabalhar como que eu faço pra divulgar as coisas não param de subir de preço mas assim os desafios são muitos o maior desafio da pessoa que tá fazendo isso acho que especificamente da confeiteira mas com certeza outras coisas da área é que você faz isso sozinho você não tá dentro de uma empresa que chega ali e fala esse aqui é a tua mesa você vai sentar aqui e aqui tá o sistema e é assim que você vai trabalhar entendeu é que esse caminho é só teu então é como se te largassem no meio do mato e falassem se vira se vira sobreviva sobreviva agora tipo não é fácil sim comecei a pensar e agora que eu faço é ai no momento que de repente você já tem uma certa carteira de clientes as pessoas já voltam já procuram tua coisa o pessoal não para mas ai você pensa assim meu Deus o que eu faço é igual de todo mundo não aguento mais fazer a mesma coisa eu quero me diferenciar e ai é mais um muro para escalar sim sabe as coisas não acabam nunca gente haja café café docinho haja café docinho docinho para exportar e se a Carol hoje pudesse olhar a Carol começando na confeitaria o que você o que você falaria para ela assim ó o segredo é esse foca nisso não é justo se me perguntar isso várias coisas eu faria diferente eu acho vai nisso aqui ó esse aqui é o segredo não tem um é porque a coisa mais preciosa que cada um tem é si mesmo eu não posso dizer para a pessoa o caminho dela eu teria feito algumas coisas diferentes do tipo provavelmente eu teria ido atrás de um imóvel que fosse mais barato para reformar e manter porque aquela casa era super cara mas várias coisas eu teria feito igual e todos os meus erros também me trouxeram até onde eu estou então eu não vou dizer eu sou uma pessoa até otimista demais para o meu bem assim mas eu não vou dizer que eu mudaria nada o negócio é assim é isso uma coisa eu vou dizer tente sempre entender se o que você está fazendo é por amor ou se é por cabeça dura eu não estou aqui faz 15 anos na profissão porque eu sou cabeça dura é porque eu realmente amo esse negócio com todas as forças e é por isso que essa curiosidade não acaba é por isso que eu continuo é por isso que eu continuo inventando moda e fazendo coisas tem um momento também de você entender se isso é é cabeça dura se é para pagar as contas também é um motivo super válido ou se é amor porque as coisas tem que andar bem juntas tem que caminhar e não tem problema de existir tá é importante isso né a gente falar as vezes a gente a pessoa fala assim ah mas como assim se fechou um negócio sim porque foi um momento eu decidi foi difícil foi um ciclo super bem encerrado eu não me arrependo tenho uma lembrança maravilhosa todo mundo fala até hoje meu Deus que saudade de lá beleza mas eu precisava fazer aquilo naquele momento sim então assim entender os motivos das coisas tentar essa autoanálise o tempo inteiro tipo é que nem você está num relacionamento que você tem que acordar todo dia olhar para aquela pessoa e você toma uma decisão diária eu estou aqui porque eu quero porque isso aqui os positivos ainda superam os negativos a partir do momento que aquilo que os negativos superam e que você está naquilo ali por teimosia está na hora de de repente parar um pouquinho dar uma repensada respirar fundo e o que eu estou fazendo aqui e ser humilde de reconhecer com certeza estou sendo cabeça dura mesmo nisso né nossa e é cada gente saúde de sandálias é uma humildade muitas vezes muitas e eu queria assim que você desse uma dica para as pessoas que estão assistindo agora mulheres principalmente né você é uma pessoa muito forte eu via você dando aula falando é esse perfil de aula que eu quero dar eu via você desenhando agora eu entendo porque você desenhava tudo lá falei tá aí agora o designer ela ia lá no quadro desenhava todo o prato eu falei eu também quero desenhar meus pratos desenhar alguns negócios e assim você é uma personagem muito forte a gente costuma falar isso personagem forte mas não porque você realmente tem esse conhecimento você busca isso você fala eu me imponho em situações e que essas mulheres estão assistindo agora que as vezes tem medo tem insegurança de será que eu vou fazer será que vão aprovar queria que você falasse alguma coisa para elas não desiste alguma coisa que fosse de você mesmo para elas olha eu eu tenho plena consciência de todas as oportunidades e os privilégios que eu tive para chegar até onde eu estou e eu não quero jamais dizer faça o que eu fiz que você vai ter os meus resultados porque isso não existe mas uma coisa que eu percebi e que eu acho que é igual para todas nós é que a gente sempre acha que a gente não está fazendo o suficiente toda mulher a gente sempre acha que nunca é o suficiente que a gente nunca está se esforçando o suficiente que a gente não está sendo nada o suficiente boa o suficiente em tudo a casa nunca está limpa o suficiente nunca está nada bom o suficiente e não é verdade não é verdade porque a gente sempre acha que a gente pode fazer mais que a gente pode fazer mais que a gente pode fazer mais que a gente pode ver daí o que acontece cai o cabelo a gente fica doente etc etc e essa consciência a gente tem que ter eu não estou assim querendo ensinar autoconfiança mas eu acho que a autoconfiança também se constrói ela tem que começar de algum lugar e é assim não ter medo de cobrar pelo próprio trabalho ai me paga uns insumos tá bom não é assim teu trabalho tem que pagar tuas contas porque quem vai pagar pra você né e entender que assim ninguém nasce sabendo tudo ninguém nasce sabendo nada na verdade né então assim não adianta olhar pra uma pessoa com o tempo de carreira que eu tenho e falar meu Deus olha essa mulher ela sabe tudo eu sei que eu faço uma pose que eu sei tudo mas na verdade tem que se manter né uma pose é e você olhar então assim todo mundo tem que começar de algum lugar então comece e entenda que você é o suficiente dentro da situação que você está e vai e a autoconfiança a gente constrói sempre mas é um trabalho que ó olha gente e se tem um bicho que tem força é mulher cara vixi mulher é consegue né consegue administrar tudo né tô aqui muitas mulheres devem estar assistindo às vezes são as provedoras do lar né elas que estão lá na frente Carol amei nossa conversa foi incrível a gente tem certeza que tem mais gente querendo aqui tem perguntas ai boa adoro perguntas responderam já ah ah é delivery do bolo no pote ah nossa estão respondendo tudo tem alguma diferente tem a 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 venda de bolo no pote na na semana então acho que vocês comentaram um pouquinho sobre o bolo no pote sim mas delivery que ela vai fazer não essa não ela falou que vai começar na rua mesmo ah eu acho uma graça a pessoa com a bandeja copinhos vai amarra uma fitinha deixa bonito bota uma colherinha junto acho que fica tão legal acho que enche os olhos assim sabe uma embalagenzinha bem feita confeiteria é isso né é o doce se vende pelo pela aparência então você vê aquela pessoa simpática põe um avental bonitinho sabe arruma o cabelo sai fofa aquela coisa que as pessoas esperam da confeiteira charmosa assim sabe gente é ó putz tira que é bem de um monte então já respondeu muitas perguntas aí fantástico carol amei nossa conversa também gente adorei foi uma conversa forte né você trazer toda essa experiência né fortaleceu a mulher no papel do mercado de gastronomia que a gente tá ganhando mais cada vez mais mercado nossa amei mesmo tava assim já ansiosa foi muito legal obrigada mesmo pelo convite então sempre aberto aqui pra você verdade a próxima vez você vem a gente a gente vai mais próxima pra gente fazer um bolo aqui você faz só pra amigos próximos então eu ainda sigo nessa linha gente mas enfim Carolina obrigado desculpa as brincadeiras foi muito bacana ter você aqui e muito obrigado por ter aceitado o convite imagina gente obrigada pelo convite um beijo pra todo mundo obrigado vamos fazer um episódio só com coisas nerds aí pra vocês perguntarem o que pode o que não pode o que pode nossa daí tem que ter 10 horas o episódio e aí a Carol traz um bolo porque a gente tava olhando o instagram e a gente falou será que a Carol traz um negocinho pra nós hoje não deu tempo não tem problema vocês estão me expondo em público vocês estão me expondo em público será que ela não tem nenhum bolinho congelado lá pior que tem sempre tem ai que sacanagem gente foi um prazer estar aqui com vocês falar um pouquinho mais se vocês querem que eu traga mais a Carol deixa aqui no comentário vou deixar aqui também aqui embaixo desse vídeo a rede social da Carol pra você ir lá ver as polêmicas que ela faz é muito legal tudo que ela fala sobre isso porque que pode abrir o bolo pode colocar leite no bolo tem muita coisa legal lá que eu acho fantástico pra você que é confeiteira e pra você também que é cozinheiro porque confeitaria tá ali juntinho né então até o próximo episódio foi um prazer enorme estar essa noite com vocês beijo gente tchau 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 tchau